ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. No Tarumã, quatro pessoas são assassinadas, entre elas um sargento da polícia militar. No Rio de Janeiro, integrantes da família do Norte são presos com 10 pacotes de skank. Em menos de uma semana, mais um explosivo é encontrado aqui na capital, desta vez no Manoa, Zona Norte. Governo do Estado assina convênio para recapeamento de vias do Distrito Industrial. Cada vez mais líder nacional goleia Manaus por 5 a 1 e mantém invencibilidade no estadual. E ainda, pesquisa do IBGE aponta aumento no desemprego aqui no Amazonas e queda no rendimento dos trabalhadores. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Da noite de ontem até amanhã de hoje, 10 pessoas foram assassinadas aqui na capital. 7 casos na Zona Oeste de Manaus, 4 só no Tarumã. Uma das vítimas foi o sargento Eucí Silva, de 49 anos. Ele foi morto neste conjunto na Avenida do Turismo. Essas imagens mostram o momento em que três suspeitos correm para se esconder do policial. Eucí chega logo em seguida de moto e é surpreendido pelos bandidos. Na manhã de hoje, as marcas do crime ainda podiam ser vistas. Ele trabalhava como vigia nesta rua quando foi assassinado. Sete horas mais tarde, o caso mais grave foi registrado na comunidade das luzes no Tarumã, também na Zona Oeste. Três homens foram mortos. Segundo informações de testemunhas, era por volta das três horas da madrugada quando cerca de dez homens armados e encapuzados chegaram aqui na cena do crime. Cerca de quatro vítimas estavam aqui passando a noite. Elas foram colocadas de bruxos no chão e três delas foram mortas. Uma delas ainda foi queimada. Uma quarta pessoa ficou ferida e foi levada para o pronto-socorro João Lúcio, na Zona Leste. Um foi socorrido, que a comunidade socorreu e levou para o pronto-socorro, né? Mas nós não sabemos o estado dele, como é que está. Segundo os moradores da área, as vítimas trabalhavam pelo local. Quando eles chegaram aqui, estavam trabalhando. Eu vejo aí, estava um carpinteiro ali, fazendo um serviço aqui dentro. Mas a gente não sabe o que o cidadão faz atrás, né? Ainda de acordo com os comunitários, os suspeitos abordaram as vítimas e disseram que se tratava de uma ação policial. A Delegacia de Homicídios e Sequestros não descarta a ligação entre os crimes. Nós não descartamos nenhuma hipótese, tá certo? Nós checamos todas as informações para poder traçar uma linha de investigação e em cima disso trabalhar para poder dar uma resposta, tanto para a família quanto para a sociedade. O delegado disse ainda que nenhum dos três homens mortos no Tarumã tinha passagem pela polícia. Dois integrantes da família do Norte foram presos nesta quinta, no Rio de Janeiro. Foi durante uma operação integrada entre a Secretaria de Inteligência da SSP do Amazonas e a Polícia Carioca. André dos Santos, conhecido como Ararapá e Rodrigo da Cunha, estava em um hotel com dez pacotes de skank, além de cinco mil reais em dinheiro. A dupla iria distribuir a droga no Morro do Jacaré. André era parceiro de Ronairon, preso no mês passado também no Rio de Janeiro. A enchente começa a atingir o município de Parintins. Na zona leste da cidade, pelo menos 25 famílias já sofrem com a cheia. Os detalhes com o nosso repórter Tadeu de Souza. Marcela, nós estivemos agora há pouco na rua Antônio Meireles, no bairro Itaú Naum, na zona leste da cidade de Parintins, onde a enchente já inundou mais de 25 residências. Nós vamos conversar com os moradores, saber da situação que eles estão enfrentando. Boa tarde, como é o seu nome? Raimundo. Senhor Raimundo, como é que está aqui a situação? A situação está meio difícil, né? Porque a água já afetou, né? E a gente está precisando aqui de uma ajuda, né? Pelo menos as pontes para fazer aqui para a gente, né? E aí vai se tornar difícil. Boa tarde, como é o seu nome? Meu nome é Williames. Senhor Williames, o que vocês estão precisando aqui? A gente está precisando de urgentemente a ponte para a gente poder sair das nossas casas, porque eu que já vivo aqui há muitos anos, já praticamente mais de 30 anos aqui nesse local, e a gente todo ano enfrenta essa dificuldade que é a cheia, né? Muito obrigado aqui aos moradores. Marcela, você confere nas imagens dos cinegrafistas Elp e Betel a situação dramática que essas famílias estão enfrentando com as suas casas inundadas. Veja você, por exemplo, que não há nenhuma ponte. Isso aí dificulta o acesso das crianças, principalmente, para as escolas, para as donas de casa, as pessoas que trabalham fora de casa, naturalmente, poderem sair de suas residências. De Parintins, Tadeu de Souza para o Jornal em Tempo. Em Manaus, a sexta-feira vai ser de tempo encoberto, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Em Labria e Boca do Acre, o tempo também vai ser nublado. Já em Presidente Figueiredo, a sexta vai ser de tempo encoberto, mínima de 22 e máxima de 33 graus. Em instantes, obras de recapiamento das vias do Distrito Industrial devem começar no mês que vem. E ainda cresce o número de roubos e furtos de veículos aqui na capital. Só nos dois primeiros meses deste ano, são quase 700. É o que você confere depois do intervalo. Legenda Adriana Zanotto